Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Virgílio, médico geriatra, e hoje vou falar sobre tontura no idoso, uma queixa muito comum e que pode ser extremamente prejudicial à sua qualidade de vida. A tontura pode ser causa de quedas e pode deixar os idosos mais sedentários devido ao medo de cair e até mesmo reduzindo sua autoestima, porque muitos acabam se isolando. A minha primeira orientação a você, paciente ou familiar, é explicar bem ao seu médico como é a sensação de tontura que você tem, se é uma sensação que você está rodando ou que as coisas estão rodando, se é uma sensação de desequilíbrio, uma sensação de desmaio ou uma sensação que as pessoas não conseguem definir bem, como um relato de que a sua cabeça está vazia, por exemplo. Isso é importante porque para cada um desses tipos de tontura o médico abre uma relação possível de diagnósticos. Daí podemos dizer que a tontura tem várias causas e o tratamento vai depender desse diagnóstico, que tem que ser muito bem feito. Em idosos pode haver mais de uma causa para a tontura. Um problema muito comum e que pode levar à tontura no idoso é a vertigem paroxística posicional benigna, uma tontura que dura alguns segundos e que é desencadeada pelo movimento da cabeça, como olhar para cima ou olhar para o lado. Lembro também que o próprio acúmulo de cerúmio no ouvido, o cigarro, o álcool e o excesso de cafeína são estimulantes do labirinto e podem provocar vertigens. Outra causa comum é a hipotensão postural, que leva a uma tontura referida como uma sensação de desmaio que ocorre logo após a pessoa se levantar. Uma orientação básica, mas que pode evitar quedas neste caso, é se levantar, esperar um pouco e só depois andar. Pode acontecer como efeitos colaterais e tranquilizantes, excesso de medicamentos para hipertensão, por desidratação e anemia. Esse tipo de tontura que faz a pessoa ter uma sensação de desmaio também é comum em algumas doenças cardíacas e na hipoglicemia. A hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue, é comum em diabéticos que fazem uso de certos medicamentos e que passam muitas horas sem se alimentar. Mas existe uma situação que é muito relatada por idosos, que é a tontura como uma sensação de desequilíbrio que ocorre durante a marcha. É comum em idosos que estão descondicionados fisicamente, que têm uma alimentação muito pobre em proteínas, que estão perdendo massa e força muscular. Essa é mais uma razão para que o idoso permaneça fisicamente ativo. Sabe aquela sensação de cabeça grande, vazia? É muito comum na ansiedade, devido a uma hiperventilação, que é uma respiração mais rápida e que por isso diminui a oxigenação cerebral. A tontura pode também esconder doenças graves, como um tumor cerebral e até um AVC. Daí a importância de se valorizar estas queixas, principalmente no envelhecimento. Por fim, eu lembro que existem medicamentos para a tontura que, se tomados continuamente, podem causar tremores que simulam o tremor da doença de Parkinson. Se você gostou dessas dicas, curta e compartilhe esse vídeo e curta a nossa página. Um abraço!